Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like Porque é muito importante mesmo, beleza? E, bom, galerinha, eu tenho uma notícia pra vocês Mano, eu tô com o episódio de Saruto gravado já Mas eu não vou soltar até o YouTube melhorar, galera Porque ele tá muito ruim mesmo Então, meu, vamos arrebentar o botão de gostei Pra mostrar que a gente tá forte, que a gente é forte Pra gente provar que o YouTube, que mesmo ele bugado, a gente é muito forte, galera Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei E se inscrever no canal pra você não perder esse vídeo E me seguir lá no Twitter, no Instagram e no Snapchat, beleza? Então, mano, arrebenta o botão de like Se esse vídeo quiser chegar a 15 mil gostei Eu solto o Saruto em breve Amanhã Se chegar, eu solto amanhã já Mas tem que ir bom, galera Porque ontem foi muito ruim os vídeos Por conta do YouTube, né? Eu fico triste, mas, meu, é fazer o quê, né? Essa vida que segue, né? Então é isso aí, galera Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra você não perder nenhuma novidade, beleza? Então fiquem com o vídeo, galera Que ficou muito legal Lembrando, vamos ter mais um vídeo de canal hoje Então fiquem ligados, beleza? Então é isso aí Valeu, falou e tchau! Ai, meu Deus, esse Boruto Boruto! Ai, que barulho Boruto, sai daí, Boruto Sai daí, Boruto Que barulheira, tio Sassi Que que foi? Eu vou... Você tá dormindo aqui? Ah, porque aqui é minha casa, ué Você é maluco, Boruto? Por quê? A gente tem que evacuar Vamos? Não, eu não vou evacuar da vila Já falei isso Eu não vou evacuar da minha vila Ah... O que que é isso? O quê? Tô sentindo em você Sentindo o quê? Não sei, uma coisa diferente em você Uma coisa diferente? Aham É verdade, tio Sassi Tô sentindo também Meu Deus, parece que... A minha cor tá diferente Do meu modo azul O que que aconteceu comigo? A sua intensificação de tanto que você lutou ontem Você quase morreu Talvez... Você finalmente conseguiu controlar totalmente Seu modo azul Será, tio Sassi? Eu acho que sim Você... Você tá muito poderoso Tá parecido com essa foto, não tá? Ou não? Isso foi cada vez que você ficou muito irritado com o Kawaki, lembra? Então agora eu tô completamente... Com a minha forma azul Então agora, tio Sassi Eu consigo salvar a minha vila De uma vez por todas Eu acho que é isso mesmo Ah... Mas tá Todo mundo já evacuou da vila? Sim, mas falta você Vem convir Eu não vou evacuar da minha vila Já falei Por que não? Eu não vou evacuar Esse problema foi comigo Tio Sassi Essa guerra tá acontecendo por causa de mim Eles queriam que eu trabalhasse pra eles E eu não quis Então eles estão atacando a minha vila A minha vila Eu não vou evacuar Ah não, Boruto Vem, vem, vem cá Vem cá O que foi? Vem cá Olha pra isso aqui Tio Sassi, o que é isso? Hã? O que? Eu dei um saltinho de nada Hã? Deixa eu ver Eu dei um saltinho de nada Olha isso Meu Deus, o que é isso? Tio Sassi Eu consigo ativar meio que uma regeneração agora Regeneração? Se eu quiser eu consigo ativar uma regeneração Eu fico com uma cor diferente Deixa eu ver Ai, calma aí Pronto Tio Sassi O que é isso? Se você me der um golpe agora eu não vou sentir nada Nada mesmo Pode continuar Tio Sassi Essa forma é a forma verdadeira do meu modo azul Então agora eu tô muito mais forte Ai, eu tô sentindo que agora eu... Meu Deus Você tá... Parece que você tá invencível Agora eu consigo derrotar aqueles caras E eu tô sentindo que tem algumas pessoas ali na frente da vila Sim, eu ia te chamar mesmo pra gente ir embora e já derrotar esses caras aqui Vem Eu não vou embora da vila, eu só vou derrotar eles porque ninguém vai entrar na minha vila Olha o que eles deram com a minha vila Parece que aconteceu um pouco ali, eles precisam zumbir aqui Vem cá, mas eles são muito rápidos, entendeu? Cadê você? Mas eu tô aqui Vem cá Ai, tá na hora de... Eles são muito rápidos Ah, eles vão ver o que é... O que é velocidade? Sério isso? Sério isso? Que eles têm aqui ainda? Ai, meu Deus Você não tá com total poder ainda, né? Tô, calma que eu vou derrotar eles Eu vou derrotar eles Aqui ele Aqui ele Pronto Não, ele não foi acertado, não Ele vai ser acertado Agora! Ah, esse cara tá irritando já Ai, meu Deus do céu Eu vou derrotar os outros, tio Sasuke Vai lá, deixa que eu derroto esse aqui Ah, cadê? Meu Deus, olha esse exército Meu Deus, eles clonaram mais Seu filho Ah, quantas pessoas Ah, vocês não vão me derrotar Meu Deus, é muito É muito Vocês não vão conseguir me derrotar Nem que seja a última coisa que eu faço Eu vou derrotar todos vocês Todos vocês Calma que o Sasuke A zéiga Eu vou aumentar meu poder Derrota eles, vai, vai Ah, eles estão... Eu vou aumentar o meu poder do Sasuke Tá na hora de eu aumentar muito mais o poder Calma, eu preciso aumentar ele Estão muito Ah, eu aumentei o meu poder agora Eles vão se ver comigo Ah, vocês estão me irritando Vocês estão me irritando Vocês estão me irritando Agora eu sinto como se eu conseguisse derrotar todos de uma vez Ah 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 Ah, vocês não vão derrotar a minha vila Ah Vai Eu vou jogar também Ah Tio Sasuke Se você quiser O quê? Deixe eles comigo Ah Deixava eles com você Só com você Olha isso Olha isso Meu Deus, você consegue derrotar eles Em um golpe só Eles estão fracos agora Eles não conseguem mais metgiga aqueles poderes deles Que não deixava Agora eles não dão nada para mim Eles não vão derrotar a minha vila Vocês não vão destruir Tudo o que eu sempre sonhei Tá Tá acabando eles Na verdade não tem bastão Ai Esses As copias do meu filho Eu vou ficar vendo de longe, tá Não quero me meter nisso São tão fortes quanto Vocês não vão destruir a minha vila Sai De perto De mim Essa nova forma É muito mais poder É muito mais poder Tá Venham vocês até me Tu sasuki Vem me ajudar também Vai Para a gente limpar isso rápido Vai Quer ajuda? Vem Você vai me ajudar a limpar isso rápido Vem 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 Que eu vou derrotar vocês Vem cá Seus Nonicos Tu sasuki Usa toda a sua força Você não está usando Toda a sua força Eu estou tentando usar toda a minha força Eu derroto Ah Tá conseguindo limpar Ah, eu não acredito Tá conseguindo limpar eles Vai Tio sasuki Vem cá Cadê o meu pai Ajudando a gente Numa hora dessa Tio sasuki Não sei O Naruto A última vez que eu vi Ele estava dormindo Dormindo numa hora dessa Isso não é possível Não meu pai Não vai estar dormindo Numa hora dessa Não, não Isso não é possível Isso não é possível Tio sasuki Tá Vamos Vamos Tio sasuki A gente tem que derrotar eles A gente não pode A gente tem que reconstruir a nossa vila Tudo Eu vou usar minha espada Vem cá Espada de uma terada Meu Deus Eles estão imunas Olha que exército deles Meu Deus A gente não pode deixar Eles aqui nessa vila Posso derrotar esses exos? Pode Fica à vontade Tio sasuki Você tem que derrotar eles Sabe o que eu estou sentindo Tio sasuki Eu estou Estou concentrando Todo o meu poder Estou sentindo Que eu estou utilizando Todo o meu poder ainda Eu consigo Liberar mais poder ainda Mais do que você tem agora Mais Muito mais Está na hora De você conhecer O verdadeiro bolo Tio sasuki O verdadeiro poder Pronto Agora estou na minha forma Mais rápido Olha essa velocidade Tio sasuki Olha isso Consigo derrotar eles Nem me invente o sasuki Olha isso Boa, boa, boa Agora vocês vão se ver comigo Agora vocês vão Aaaaa A senha Meu Deus Quanto poder Quanto poder Nas minhas mãos Aaaaa Aaaaa Você está com muito poder Vocês não vão Destruir a minha vila Mas Eu vou destruir todas Aaaaa Ponto Que velocidade incrível Que modo incrível Que tudo Meu Deus do céu Minha velocidade perante a sua Não nem se compara Agora eles já eram Comigo Tio sasuki Já era mesmo Eles nunca mais vão Entrar na minha vila Agora é só Reconstruir isso Com a vila Saiam da minha Vila Vai, vamos Eles nem conseguem Me atingir Tio sasuki Eles nem conseguem Me atingir Olha isso Meu Deus Acho que a gente Limpou o exército Tio sasuki Muito rápido Eles estão tentando Soltar poder na gente Mas a gente está Muito mais veloz Que eles Eles não vão conseguir Mais soltar Olha isso Tio sasuki Olha essa velocidade Olha isso Meu Deus Isso que eu nem estou No modo kurama Eu estou na minha velocidade Máxima já Eu não consigo te acompanhar Isso é o modo azul Mas eu sinto que eu estou Utilizando cada vez mais O meu chakra Mas nem que eu morra Nessa guerra Eu vou conseguir Destruir o Kawaka Tio sasuki Agora você vai lá na Tio sasuki Você vai lá Boruto você está mal Não eu estou bem Eu estou muito bem Você chama a aliança Shinobi inteira E fala que agora A gente tem uma chance De derrotar eles Tá bom Tudo bem E fala para todo mundo Vim para cá Porque agora a gente Vai derrotar eles De uma vez Tá bom Eu vou fazer isso E eu não vou evacuar Eu vou ficar tomando conta Da vila sozinho Tá Vai lá Tio sasuki Boa sorte Essa velocidade Esse poder Está muito Está muito bom Ah tem mais um aqui Sério isso Sério isso Que tem mais um Aqui do saroto ainda Tá Agora eu tenho que Tomar conta da vila Meu Deus do céu Olha o que aconteceu Com a minha vila Olha tudo o que aconteceu Tá Parece que não tem mais ninguém Não tem mais nada aqui Você Você Para de fazer isso Na minha vila Kawaki Antes que eu acabe Com a sua vida Meu Deus Pera 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 Você está muito lerdo Kawaki Como que eu Não consigo nem me mover direito Kawaki Não é que você não consegue Se mover direito Eu que estou muito mais rápido Que você Você nem percebeu Que eu já troquei de posição Eu não consigo Atrás de você Kawaki 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 Você tem que entender Que eu luto pelo bem E eu estou nessa forma Minha azul Há muito tempo Você não vai conseguir Me acertar Kawaki Assim Eu vou te pegar Agora Ai Kawaki Sai da minha vila Agora E nunca mais Volte aqui Que talvez Eu deixe você Vivo Kawaki E pare de atacar A minha vila Eu vou voltar Jutsu Bola de fogo Sério isso Kawaki Ai meu Deus do céu Você não vai voltar aqui Você não vai voltar aqui Nunca mais Eu juro Que eu vou voltar E vou me vingar Ai eu que estou esperando Esse seu exército Então você vai voltar Vai voltar com o que Eu já derrotei O seu exército Adeus Goruto Ai maldito 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 Mas até ele Ficou impressionado Com essa velocidade Até ele Ficou impressionado Isso vai salvar A nossa guerra Isso vai salvar Isso vai salvar A guerra Eu tenho certeza Ai eu estou muito mais forte Que bom Agora eu consigo salvar Todo mundo que eu amo Isso vai ser muito bom mesmo